Boa noite, pessoal. A delegada de NAC está falando. Eu estou sabendo de casos de clonagem de contas de WhatsApp que está acontecendo na cidade. Enfim, a delegacia está ainda com o revezamento de policiais, fazendo registros somente de casos graves, certo, em Marias da Penha. Então, assim, se vocês souberem de pessoas que estejam com problema nas suas contas de WhatsApp, elas podem fazer um BO online no site da Polícia Civil. No site da Polícia Civil, no canto esquerdo do site, tem a delegacia online, onde você entra ali, coloca os seus dados e escreve o seu texto. E isso será passado para nós. Mas, mesmo assim, eu vou passar algumas orientações à Polícia Civil em relação à clonagem das contas, o que se deve fazer, certo? E aí, então, peço que vocês divulguem para que essas pessoas que estão com esse problema possam também se socorrer para que esse fato não cause nenhum dano financeiro ou, enfim, dano moral para elas. Muito obrigada e boa noite a todos.